Minha motivação É um complexo de fatores que determinam Minha atividade Para um fim Ou para uma recompensa Instintos Necessidades Impulsos A pertencia Homeiros Trazem Libido E variares Intervenientes São os fatores Intrínsecos Minha motivação Minha motivação É um complexo É um complexo de fatores Que determinam Minha atividade Minha atividade Para um fim Ou para uma recompensa Minha motivação Minha Minha atividade Minha atividade Minha Minha atividade Obrigado.